Te Amo Te Amo Não tinha medo de ninguém, zombava dos perigos Um dia ele sentiu no rosto os olhos de luar da filha do padrão E um doce amargo, alegre e triste entrou no coração Te Amo Não era mais o mesmo desde que sentiu o brilho desse olhar Sentiu pela primeira vez vontade de chorar Mas o feitiço do olhar tentou feito veneno Olhar da filha do padrão no seu corpo moreno A esse olhar tinha mais luz que o sol do meio-dia A tentação era mais forte, ele não resistia Um dia ele chegou mais perto, um raio de esperança Um homem quando ama fica assim meio criança E ele então falou de tudo aquilo que sentia Pediu desculpas por amar assim quem não devia E uma lágrima rolou nos olhos de luar da filha do padrão Seu rosto branco Seu rosto branco avermelhou na força da paixão Então o céu chegou na terra Quando o amor existe fica tudo igual E o amor aconteceu no meio do canavial Mas o orgulho do patrão ainda era mais forte A honra se lava com sangue uma jurada de morte O fruto desse amor não pode ver a luz do dia A noite o som de um dia e o corpo cai na terra fria Mas tudo que aqui se faz aqui também se paga A mancha do sangue na terra nunca mais se apaga Por sete anos nada mais nasceu naquele chão E a noite escureceu de vez os olhos do patrão Mas quando é noite de luar tem gente que já viu em meio a plantação O negro levando o menino louro pela mão Os dois correndo pelo campo vão deixando um rastro de você igual Um rastro de um amor no meio do canavial Um rastro de um amor no meio do canavial Um rastro de um amor no meio do canavial Aô, parceiro! Isso aí! Um rastro de um amor no meio do canavial Um rastro de um amor no meio do canavial